Música Meu nome é Geraldo, sou sócio proprietário da Gromec. Nós estamos no mercado desde 79, meu irmão começou tudo isso em 79, com loja própria desde 91. Hoje nós estamos com lojas em Votoporanga, Jales e José Bonifácio. Hoje tudo que o produtor precisa na propriedade, aqui na Gromec tem. Nós temos técnico agrícola, agrônomo, zootecnista, tudo focado em assistência ao produtor. Música Tudo quando começou, começou aos poucos. Começamos com um carro, dois carros. Hoje em Jales nós já estamos com 15 carros e 7 caminhões para fazer as entregas. Eu acho que o sucesso principalmente é pela honestidade da gente. Então se você é honesto com o produtor, com o agricultor, o que acontece? Ele vê isso aí e ele nos procura e a gente está aqui para trabalhar para ele. Como se diz, não é nada fácil, mas eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, tudo se torna fácil. Música Eu estou contente com a parceria com a Real, porque a gente vê que tem produtor que talvez para de usar o produto, porque cabe o problema, daí a pouco o problema volta, ele volta a comprar o produto. Música A parceria tem fortalecido cada vez mais, porque problema o pessoal tem. Então quando a gente vai lá e resolve o problema do produtor, a gente fica satisfeito. Então resolvemos por quê? Nós levamos um produto de qualidade da Real H, que é a homeopatia, e tem tido resultado. Se não tivesse resultado, nós não teríamos uma parceria forte. Então cada dia mais a gente quer fortalecer e trabalhar junto com a Real H para resolver o problema do produtor. Música Eu não tenho nada que reclamar, eu só tenho que agradecer e quero continuar firme e forte com a Real H. Música 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 É assim, uma coisa que está crescendo muito porque é qualidade de vida. Música É produto que não deixa resíduo no leite, na carne. E não dá, e outra questão, efeito colateral no animal. Então você tratar, por exemplo, uma bezerra de leite, todo investimento que tem para você ter uma bezerra e você tratar com um produto que não vai dar efeito colateral em fígado, principalmente fígado, que esses produtos alopáticos dão, é muito bom. Então é uma coisa que todo mundo está procurando. Os laticínios estão batendo forte na questão de resíduos no leite. O mercado externo está batendo forte na questão de resíduos na carne. E é uma tendência hoje e a gente fica feliz de estar atuando nesse segmento que é de produtos alopáticos da Real H.